Fala pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a funcionalidade Alexa Guard. O que é essa funcionalidade? É uma funcionalidade que foi liberada essa semana apenas para os Estados Unidos ou se você tiver uma conta americana. E a ideia dela é justamente guardar a sua casa. Ser um cão de guarda ali que te avise se qualquer problema acontecer. Então, o princípio dela é trabalhar com três grandes pontos que são alarmes de incêndio, vidros quebrando e poder trabalhar de uma forma inteligente na tua casa, acendendo as luzes fazendo com que as pessoas achem que você não esteja em casa quando tiver com essa funcionalidade ativa. Então, como é que a gente ativa ela? Alexa, I'm leaving. Então, pessoal, olha só. Eu ativei ela. Ela já deu um aviso aqui que ela começou o modo que está guardando. Já veio a notificação do aplicativo. E ela começou a girar esse círculo aqui. Então, nesse momento, toda e qualquer Alexa que tiver na sua conta ela vai começar a fazer isso. Então, todo e qualquer som que ela ouça ela vai ficar analisando com o Machine Learning para fazer um processamento e ver se é um risco ou não. Então, eu vou simular aqui para vocês um barulho de um vidro quebrando, tá? Vou ficar em silêncio um pouco para ela identificar. Ok. Então, ela já trouxe aqui um aviso. Então, ela disse, ó, possivelmente a gente tem um vidro quebrando. Então, ela traz a notificação no seu aplicativo que você tem instalado. E daí, dentro do aplicativo, vai estar podendo reproduzir esse som. Então, pessoal, esse é o aplicativo da Alexa com a opção guarde, opção home está habilitada. Se eu habilitar a opção away, ele começa a monitorar minha casa verificando se alguma coisa acontece. Então, no momento que eu tocar de novo no Aue ali, ele vai voltar para home parando de monitorar minha casa. Então, se eu clicar ali em cima de guarde, ele vai trazer para mim todo o histórico e as opções de configuração desse modo guarde. O que é muito legal ali é que ele mostra as três opções e eu também posso estar reproduzindo o som que ele tocou. Por exemplo. Vou ficar em silêncio um pouco para ela identificar. Então, esse foi o som dela reproduzindo. Então, o som às vezes fica baixo, pode aumentar o volume do device, mas é bem bacana porque ele grava uns momentos antes e o som do problema que aconteceu. Então, você pode clicar em dropping on echo e reproduzir você um som naquele echo e chamar a atenção de alguém ou pedir se está tudo bem. Enfim, é da sua escolha o que você vai querer fazer. Já na tela de configurações, a gente pode habilitar quais devices a gente quer habilitar a opção guarde. Se a gente quer o alarme de incêndio, se a gente quer o alarme de vidro quebrado, se a gente quer esse away light. O que é esse modo away? Se você sair de casa, ele vai para o machine learning verificar qual é o comportamento padrão das suas luzes acendendo. Então, quem olha à noite para as suas janelas vão ter luzes acendendo e apagando como se fosse um comportamento padrão. Então, pessoal, como é que é o processo que a gente desativa ela para ela ficar nesse modo de segurança? Então, Alexa, I'm home. Alright, I'll stop guarding now. Então, ela desativou e veio também uma notificação dizendo, ó, agora eu parei de monitorar a sua casa. Então, pessoal, essa é a funcionalidade do Alexa Guard. Ela é bem bacana. Vocês podem ver aí que dá de ouvir o áudio e tudo. Hoje ela está só disponível nos Estados Unidos, mas a gente espera que ela fique disponível rapidamente em outros lugares do mundo. E lembrando que a Alexa estará disponível até fim do ano no Brasil. Valeu, pessoal. Não esqueçam, por favor, de deixar um like aí, que ajuda muito o canal. E se inscrever se você não é inscrito. Valeu, pessoal. Obrigado.